Música Conferências, workshops, rodadas de negócios e estandes com centenas de empresas. O Inova Campinas, promovido pela Fundação Fórum Campinas Inovadora e pela Inova Unicamp, é o maior evento de empreendedorismo e inovação do Brasil. A última edição, realizada na Expo Dom Pedro, em 25 de outubro, trouxe novidades. Uma delas é um projeto de incentivo à inovação em Campinas, a partir de parceria. A Unicamp, o CPQD e a Telefônica Open Future estão juntos nessa empreitada que já começa no fim deste ano. Nós temos ali um espaço de mais de 80 metros quadrados, para que a gente possa estar recebendo as startups, os empreendedores. Nós estamos colocando a nossa infraestrutura, para que a gente possa, junto com esses empreendedores, junto com essas startups, criar um ambiente de inovação no parque do CPQD. E a Telefônica está com esse processo da Telefônica Open Future, e a Telefônica já é um parceiro do CPQD há mais de 20 anos. Então, nós resolvemos juntar esses esforços e trazer para a região de Campinas um ambiente altamente promissor, para a gente criar esse processo de empreendedorismo e de novas startups para a nossa região. A iniciativa também foi inspirada na incubadora de empresas da Unicamp. A universidade é parte importante do ecossistema de inovação da região de Campinas. Esse ambiente todo, ele nos coloca no radar, entende? Então, naturalmente, tem muitas empresas que acabam dizendo assim, para um pouquinho, tem alguma coisa lá que a gente não pode perder, ou de recrutamento, desde o recrutamento até de compra de empresas. A parceria nasce com dois ambientes colaborativos. Além do hiperespaço do CPQD, a incubadora da Unicamp também vai receber startups em áreas como o Internet das Coisas, Big Data, Inteligência Artificial e Mobile. Temos aí que interagir cada vez mais com a sociedade, os diversos setores que compõem a sociedade. E aí o setor de empreendedorismo, de startups, de companhias, de empresas grandes, é um setor fundamental para a universidade mostrar o seu valor, fazer parcerias, e poder realmente mostrar para a sociedade a importância da universidade pública, que é isso que a gente tem realizado, formando recursos humanos, fazendo pesquisa, fazendo inovação e tudo mais que a universidade pública e só a universidade pública podem oferecer. A cidade, por esse perfil, ela acaba conseguindo reagir muito mais rápido a essa conjuntura e, com certeza, isso nos coloca numa condição bem mais favorável para desenvolver mais, atrair novos investimentos. Tivemos aí, recentemente, várias multinacionais se instalando aqui em Campinas. Isso também nos ajuda a gerar mais empregos, que é o grande problema hoje do país, a geração de emprego. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto